O passado é o passado Mas ele nos fortalece O passado é um presente Que nos dá o presente no presente E nos dará o futuro que virá Brevemente Indisparada Como flecha de Oxóssi É tudo um caminho No meio do redemoinho Do medo Da dor de ficar sozinho Sem você Teu amor Sem teu carinho O passado é o passado Mas ele nos fortalece O passado é um presente Que nos dá o presente No presente E nos dará O futuro O futuro que virá Brevemente Indisparada Indisparada Sem você Sem você Teu amor Sem teu carinho É tudo É tudo um caminho No meio No meio No meio do redemoinho No meio do redemoinho O futuro que virá O futuro que virá